Bom dia, senhores. Sim. Desculpem o atraso, eu fiquei presa no trânsito. Por que você está com essa roupa? Não é dia da mulher. Também não é a sua formatura. Peço desculpa, senhor. Eu tenho um evento e esse aqui é o tipo de traje que escolheram pra quem tem que comparecer hoje. Sobre o relatório, senhor. Durante esse semestre eu tive a oportunidade de fazer um site... Espera, espera. Eu tenho uma pergunta. Você, por acaso, costuma sair à noite pra dançar? De jeito nenhum, senhor. É alcoólatra? Não. Então vem cá. Por que colocou essas fotos nas suas redes sociais? Mas eu não coloquei nada, senhor. Então quem foi? Alguma assistente sua? Mas você foi a uma festa ontem à noite. Você está usando a mesma roupa. Mas eu posso explicar. Ela já disse. Ela está vestindo isso porque é o traje pra um evento de mais tarde. Eu posso explicar. Eu estou vestindo... Eu estou chocado. Por que você parece ter relaxado nos seus estudos desde o semestre passado? Ingerir álcool não faz parte da cultura indonésia, entendeu? Quem paga a sua bolsa são os ex-alunos. Senhor, em primeiro lugar, eu nunca tirei esse tipo de foto. 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 Obrigado.